Amém. Amém. Vamos! Ele disse que você ainda não liga. Você não liga. Você diz que você não liga. Você não liga. O que é isso? Amém. 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 Amém! Comencem-ina. Apers! Legal! Eu não me deixei com a cara... Eu não me deixei de lá... Eu não me deixei de lá... Amém. 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 Não, 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 não. Por que isso não está aqui? Não tem como eu te dar o seu calendário? Não tem nada! Não tem nada de tudo que você quer dizer! Não tem nada! Não tem nada, não tem nada! Você é um amor de Deus... Não tem nada. Não, 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 não. E aí Bom dia E aí A dor E aí E aí E aí E aí Não é tão fácil. Eu não sei. 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 Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Ok. Agora eu. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou sair. Eu estou ainda. Eu não sei que você não está. É só irremessar. Você vai sair. Eu não posso. Eu sei que você está na vida. Eu não sei. Você já está ficando muito feliz. Eu não sei se você gostou de fazer isso. Você não pode me fazer isso. E depois? Não quer saber se não se torne. Não se torne para que se torne. Senna, não me põe no pão. A mãe não tem que semeja. Eu não estou com você. Não tem que fazer um pouco mais uma mulher. Não tem que me desjei. Não tem que me desjei. Estou na nossa vida? Você não vai se encontrar com a gente. Seja com a polícia. Seja com a polícia. Seja com a polícia. Seja com a polícia. Ei, Bo. Bom dia! O que você quer dizer? Eu não vou. Eu não vou. Eu estou vivo e feliz. Eu não vou. 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 Eu não vou também. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Você pode ser pelados e você está com a estrelas? Você não pode ter tempo, eu não posso ter tempo com a fala? Eu não estou. Eu não estou. Eu fiz o trabalho, eu não estou. Ei, mamãe, não é o que você está fazendo. Você tem que ser fechado, você tem que ser fechado. Você não tem que ser fechado. Você não tem que ser fechado. Você está vendo? Mamãe, você não tem que ser fechado. Você está entendendo. Quando quando tem a luta das pessoas adoram, Eu quero que você seja muito feliz. Você é muito feliz de que você se puja falar para fazer uma coisa, que não é muita coisa verdade? Não vamos sair a luta. Como você sabe? Meu Deus. Meu Deus quando você está falando quando você precisa de todos os amigos. Mas não é a própria? Eu disse que ele não tinha que ser feito com a ninguém. Ei, você está ali. Você não sabe que não tem nada. Você não sabe que não tem nada. Lala... Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que é isso? Isso é bom. Isso é bom. Cozy! Eu já sei! Eu estou com certeza. Quanto é, galera? Eu estou com certeza. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Você poderia ter um office de uma espécie de maco. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Você pode ter uma casa. É isso aí, meu irmão. Não é isso aí? Não é isso aí? Vocês... Eu vou fazer isso aí. É isso aí. Eu não tenho nada para isso. Você está aqui. E aí, o que você quer dizer? Nós estamos falando sobre o fim de semana. Mas, o quanto é que eu vou falar? Eu não tenho um problema. Eu quero ver o que eu vou fazer. Porque eu não tenho nada. 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 Eu estou fazendo isso. Ela é apenas uma menina de vida Ela é uma joia Ela é um homem que supera A maioria das mulheres Ela é muito bom Ela é uma joia Oh, come on, guys! Secure! Eu estou dizendo que você não vai lutar Eu não vou lutar Eu não vou lutar Se ficar em uma joia É uma joia Eu quero falar com você. Você vai falar com sua mãe, você vai avancar. Ei, uhoaa! Você vai ver como ele que faz isso? Você vai ver isso. Você vai ver que vai fazer uma coisa boa. Você vai ver isso. Eu vou ver como ele. Eu realmente conheço você. Eu não sei que você não vai falar se não vai falar com mais você. Você... Ele não conhece que você faz isso. O que você disse? Eu não sei. E ae você? O que vai? Aqui está a gente. Você que vai na sua carne, para que se passeie? Você pode me ajudar a tomar desvios aqui. Amém. Amém. é um cheque é um govão no govêm e tudo isso é uma fantástica Falei, fãs me desculpem. Falei, fãs me desculpem. Falei, isso é o que eu estou achando. É o que eu estou achando. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe, Marquis. Marquis. Diz praia, Marquis? Marquis. Sim, não sei. Não sei. Não sei que? Vamos lá, vamos lá. Solil, Solil, Solil! Mike! Solil! Solil! Ele! E agora é o amor! É sem pedir que a gente do mundo perca! Que? Duas irá porque a gente vai fazer o lugar! Quero que você quer dizer, já... Nike! Soli! O que é isso mesmo? Obrigado. 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 Por que o Jean? Não é uma espécie. É uma espécie? É uma espécie. Não há uma espécie. Diga-lhe. Eu sou de você. Você está acolando. Você está acolando. Você está acolando. Você está acolando. Obrigado. Ela não vai ser um problema. Ela não vai ser mais uma espécie. Você não vai ser mais uma espécie. O que você não consegue? Você quer que seja um homem que está aqui. Você não consegue. Não sei se você não faz isso. Mas nem você quer que você tenha que fazer. Ele não vai. 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 Você não está dizendo isso. Eu não sei. Ele não vai. eu não quero atender eu não vi as pessoas estão atrás vão me dar pra mim eles vão me dar para mim eu não quero falar quem é que você está na cabeça acaba depressing ela só beleza você não vai me dar para mim eu não vou me dar para mim eu não sei mas só eu vou contar Não, 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 não. É isso aí. Você tem que fazer isso? Ah, não é isso. Isso é bem aqui. Se você quer dizer, que você quer dizer, como você existe, como você conhece o meu irmão. O que é isso? Você está substituindo como você conhece o meu pai. Você já sabe que você vê como você vive em casa em casa. Você já conhece quem você vê vocês como eu. Obrigado. Eu me sinto que eu não vou falar aqui. Eu quero agradecer-lhe agora. Eu gostaria que ele seja um Sinai. Eu estou agradecendo a todos os amigos. Eu gosto muito do que o pessoal se마gue com roteiro. Ele está muito fede. Eu vou nos contar agora. Eu vou nos contar agora, e a gente vai abrir a minha pessoa. Eu não posso te falar agora, mas você vai falar que eu vou falar agora. Eu vou falar agora, eu vou te falar agora. Eu vou te falar agora, Como você vai? Eu não sei, mas eu vou te falar agora, eu vou te fazer aqui. Eu quero dizer que eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos lá. Oi, mas aí você está? Olha só, vai só se que o meu pai é. Obrigada. Obrigada, senhora. Eu sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Oi, gente! Sou louco para você! Sou muito jovem que eu vou passar... Porque isso é apenas um pouco... Quando você me dá pra fazer isso que você vai sair daqui... Porque eu não sei se... Você precisa fazer isso quando você pode me dar e se sentir... Não sei se expressir... Me parece que não me dá. Olha aqui. Eu não quero falar que você não engajou a sua vida. C'estis a sua vida. Você não vai me ouvir. Você pode ter mais ver se sentir mais me parece que você não pode. Vou me ouvir. Você vai me ouvir. Você não vai ouvir. Você não sabe como você vai cair... Não sabe como você vai cair... Mas descansar o seu joelho... Você não pode tirar o seu sistema... Porque você não pode tirar o seu sistema... Você não pode sair... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom! Estou com você? Estou com você? Não se preocupe, não se preocupe. Não tem nada. Quero dizer que ela não é uma mulher. Essa é a paz. Foi fome que eu fome de nós. Quero que eu fome. Mãe. Mãe. Mãe mãe. Mãe mãe. Mãe mãe é peguei. Mãe, você vai fazer isso? Não, não é, não é. Você fala sobre ela por uma porta? Sim, não é. Você vai me sentir assim. Você vai me sentir bem. Que que é? Ei, não sei. Que que é? Você vai me sentir bem. Que que é? Que que é? Eu vou te sentir bem. A raiz para minha mãe. Éço assim. Você vai me sentir bem. Eu estou aqui. Eu vou te falar para mim. Uma das mais alguma coisa? Não você pode relacionar com seus carroses? Eu tenho um filho mais não sei, eu não sei. Eu tenho um filho mais não sei. Ei, você tem um filho que eu tenho a salar não sei... Ei, você você já percebeu sua triste ideia? Você vê que fica com um filho que eu владiê, Você não vai ficar tão bonita para ela. Ah, amor. Se você não gostar disso, você já se enloucau seu rádio. Você já está abrindo e a ver que você não está me soltando. Se não estiver me volte a pensar, você já compra o seu negócio de uma pessoa. Mas isso, porque as coisas falas, você quer que você esteja pronta, mas o que você não gostou de sentir como fazer. Você não vai querer fazer isso com a foto azul. O que não é? Eu os slaughterço falando da minha filha do mundo que eu queria ser de vocês. Você responde. E vai embora. O que é que eu queria? Eu queria ser para mim. Eu queria falar para mim. Eu tenho que dizer que não faz a mim lá. Você está fazendo isso? Não, sim. Você está hoodlando. A gente não está com ela? Eu não estou. Por que não você quer ouvir? Por que não você quer ouvir? Você tem que ver com a pergunta. Você tem que te ajudar com a gente de um est ISO, você tem que te guiar a conta. Você tem que estar nessa parte da sua mãe. Você tem que ver se وأ trazido a outra coisa? Você tem que ver se bocas. A gente tem que ver se cometer de casa. A gente tem que ver. Bem, vamos lá. Tem que ver se ver com a casa. Você tem que ver se ver com a casa com ela. Você não tem que ver se ver com ela? Você está meando vindo. A minha vida é tudo. Você vai ter um filho para o seu filho. O papo não vai. Assane, você vai para o seu salário? Assane, você está aqui. Você sabe que ele já tinha sido o seu filho. Sua espéria, senhora. Ah, está bonjour. Mácos... Cê é que se sente? Mácos, sofrá seu pai... Por favor que ela me pegue sem pagar. Quem quer fazer a caro? Somente sua managenza. Aí, go. 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 Aí, come on. o quê? E aí, o mundo? O mundo é um bom nao, para nós, para nós. Como eu tenho emagre, o mundo está semelhante. O que é que faço com certeza? Eu não tenho a ver com eles e não tenho que fazer. Eu não tenho a ver com eles. Eu não tenho a ver. Eu ainda não tenho a ver com eles. Eu não tenho a ver. Eu não tenho a ver. Seja só. Aí, aí. Mantenha a boca. Eu vou tomar a tua mão. A tua fela, a tua fela, se não sei como. Aí, quando a mancha que eu quero, eu vou tomar a tua mão. Aí, aí. Aí, aí. Um, mano. Seja só. Aí, aí. Para mim. Aí, é bom. Aí! Aí, aí. Aí, um, te não? Ahhh. Ah, não! Ah, não sei que você vedeleon. Tuba, né? Sim, né? Ué... Tuba, né? Tuba, né? Tuba, né? É isso aí. Eu posso dizer que você conhece o filho de Deus. Peraí, eu nunca te digo, que você gosta de dizer, você está falando de um filho de Deus. Eu quero dizer que você recebeu fira de Deus. Está no se Judaism, não é muito bufio. Ela lembra de Deus. Eu não posso dizer que você sente quem está. Não, 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 não. Marcos. Hã? Sá, prát! Bonnén. Jérôme. Cê é apíl. Cê é apíl. É apíl. É apíl. É apíl. Cê é apíl. Eu apíl. Não sei se. Não é. Não se preocupe com ela. Com licença. Mas não vamos ver, pessoal. Por que você está falando aqui? Você não quer que você tenha uma criança. Você não quer que seja se queira a criança. Você não quer queira a criança. Você não quer queira porque você não quer queira. Vamos lá. 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 e se vê lá, e tem vamo a ver, e se inscrito na minha vida, e se derrindo, e se derrindo essa vida? E se você está ficando mais ruim, e se você está ficando mais ruim. E aí necinei necinei E aí não sei Quando ele não consegue Quando ele não consegue Quando ele não consegue Quando ele não consegue O meuubre Amém Mas nunca Não sei Mas já O que é isso? O que é isso? Isso é tudo isso em Taiwan Eu não lembro de mim Eu não sei Vamos lá. 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 Eu ia lutar Você vai lutar Você vai lutar Lutar É só um grande Você vai lutar Agora você vai lutar Você vai lutar Lutar É bom. Bem-vindo. Vamos lá. Éculta, não vai me dar conta de você. Por favor, eu espero. Você não vai te dar conta de você. Você não vai me dar conta de você. Você vai te dar conta de você. Eu acho que você não vai me ajudar a me ajudar. Ele vai te dar para me ajudar. Você vai te ajudar a te ajudar. Fique-me e me ajudar. Agora, você quer me dizer que você quer que você tenha a sua vida. E você quer ter uma vida. Você quer te dizer, você quer que você possa te dizer, você quer que você tenha a sua vida. Não. Eu te abrimei. Mas você quer dizer eu, não, mas eu não vou, porque eu não tenho que falar. Eu não tenho que falar. ele é uma coisa, ela é louco eu sou vãzangeu um boço Eu não sei que o meu irmão não é o seu ser humano. Eu não sei se ele não é. Eu não sei se ele não é assim. Eu não sei se ele mesmo. Eu não sei se ele não é. Eu não sei se ele. Você é um bom. O que é isso? Porque eu te amo, vamo. Estão nisso? Vão vantar. Eu estou até mesmo. Eu estou dizendo que você tem um jovem que se pode continuar. Não, 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 não. Não vai pela na missa bonha vinte peça anjo. Ei, tudo bem. Sao bonha, sis? O que é isso? E o que você quer dizer? Tá. Eu acho que ele está na cidade. Como você quer dizer, ela é a níhaba. Sim. Eu vi que está aqui. Um, irmão. Como eu não sei, eu quero ver que ele tem uma vez que tem um lugar. Quando eu não sei por quê. Ela é uma pessoa. É uma pessoa... Mas... Você sabe que eu tenho que fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Qualquer cabeçazes Lava muito pra mim A memória Fa-ha E o que faz parte da gente O todo Algo que você fez o que quer a gente a fazer? Para que você tenha sido ou não? Você não sabe. Algo que você faz a mágica. Ei falou o que a sua vida tem de ser morrida, você não sabe. Você nunca queira ter um sorriso. Você não pode ter um sorriso agora mesmo? Você não quer ter um sorriso. Você não quer ter um sorriso na sua vida? Eu não vou fazer isso. Imagina... Ah, certo? Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não, 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 não. O que você está fazendo? Você não vai fazer isso. Você está na minha vida. Você está na minha vida. O que é isso? Ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. Ok, vamos lá. Eu estou fazendo essa pedaça. Compre a gira. Vamos lá. Aqui vamos lá, vamos lá. Que querem? Não. Você não acha que você não se sente mal ou que você não se sente mal? Eu não sei que você não sabe. Não, por que você não se sente mal. Você é muito bom, você não vai ficar com a vontade de me fazer isso. Eu não sei que isso? É isso aí. Não é mal. Sim, eu vou fazer isso mesmo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Assim, você vai me fazer isso aí. É isso aí. Você não vai fazer isso aí? Eu não faria isso aí. Não é isso aí. Você está me fazendo isso aí. Eu não sei que você vai fazer isso aqui. Eu não sei se você não fazer isso aí. Não é muito bom. Você já tem um pouco de dinheiro. Você conheceu seu filho. Certo, você também tem um país diferente. Você não tem mais um dia a séquisa de uma pessoa. Aleluia, eu também estou fixada. Se pergunta de vocês ainda, não começando a abraçar me dançar, quando a gente se enviar failinges e dançar, tu será aqui garbage? Vira-se, o mês hombre pode dormir muito mais suave. Você сказала, É muito bom. Você vai fazer isso agora? Elie! Você vai fazer isso agora. Você vai fazer isso agora? Tchau. Olá, galera. Não. E assim... Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. E aí? Você tem que fazer isso aqui? Aqui! Aí você devia fazer isso... Não é que estava, não é que ele era mais que estava... Você deve fazer isso. Sim, você não pode ficar com você... Porque você precisa de alguém que você se achou. Ah, que você está... Seja bem... Você tem que ver a gente que pode ficar com você. Você não vai ter um jeito. Você está com você, você tem que ficar muito bom. Você tem que ficar com você, você está aqui. Isso é bem. Relaxa. Relax. Eu vou tomar tempo para bateria. Você pode bater. Vou sair lá. Vamos lá. E vamos prahhhh. Vamos lá, vamos abas. Vamos lá, vamos. Vamos lá no que foi. Vamos até as coisas. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! E até mesmo no lugar do que você faça a vida. Eu me deixo de você aqui e vou... Eu vou chegar a você aqui. Não sei lá. Você não é de repente. Eu não sei o que eu tenho ninguém. É uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Eu tenho que falar. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a primeira vez que você faz é um alívio, você mesmo se fazer um alívio, você vai receber um alívio, você vai receber um alívio, pelo menos você fica com um alívio. Sim, nem se Julie! He mi lê! E mga? Ouya Kumbul ako do uutis angu masati? Equipo do. Kule na te mga nuan? Unungga rambele! Iliso uchen na yoge pintu e nza kala. Iliso aminama angeti yoge pintu. Sabe que é um gato. Agora agora. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos imbowelar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Seis Escalina. Sim. Vamos lá, vamos lá. Está vendo, mas você vai fazer isso, assim? Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você está na minha vida? A guerra é uma chata. Peraí! Você está na minha vida? Você está na minha vida? Por que não é que você não entende? Você nunca quer que você quer que você... Vamos, sabe? Entender pelo malhácia de mim... Porque eu vou me pôrlar, porque eu vou te ver... Éima que eu vou te ver... Éima que eu não soubesse... Essa éima que eu já possuo... Eu não estou fazendo isso.. Você não vai amar seu pai... Luz... Porque você não quer dizer de novo! Eu não quero agradecer.. Eu não quero agradecer a você que você não houve! Você não sabe que você era.. Ele não pode ter acertado. Não será que você as fizesas de novo? Come on, Kelly Zorn. Eu não acredito que você não está aqui, mas não esclarei. Se você não se esqueça de fazer isso, mas não é mais fácil. Porque você não sabe, eu não tenho nada, mas não tenho nada. Jesus está aqui. Aba não, a pessoa está aqui. A pessoa está aqui, porque a pessoa está aqui. Você está aqui. E o mesmo... É o que você quer dizer. Me acençoe, não me acençoe. Eu não quero gostar de você mesmo, porque eu estou no nosso coração. ? Eu vou gostar de você, como você tem ouvido o meu mar. Davido, uja mas, buta, tatuleba wuti, menfaana nje neslimi singo vuzoto ueni. Agramazo a Uma? Amém. O que você possui, minha irmã, o seu dia, meu irmão, me humilhe. Depois disso eu pego com meus irmãos e meus irmãos, Eu não posso continuar com a lenda, eu não tenho medo de ver isso. Essa é a minha história o que você gosta de fazer. Você sabe que eu tenho que ver com isso. Eu acho que você quer um lugar pra tentar encontrar a sua própria vida. Eu sou de vocês para mim. É uma brinca. O que você quer dizer? Isso é difícil. Não diria nada. Não diria nada. Não diria nada. Fala sobre isso. Temos mais uma vez. Temos um estando com uma mulher. Eu não estou falando muito. Temos um estando com todos os estando. Certo, nós temos que cantar um bom. Uma não é mais saudável que confiesça. Temos que tem sozinha. Uma, olha para isso. Você não está se sentada. Você não está se sentada. Ouvir a vida dele e não tirá o dinheiro. Você não está vendo que você esteja nessa! Eu não sei que nem me esqueça de fazer uma espécie de um. Seja que não se esqueça de fazer uma espécie de um. E não sei se que a gente já vai embora. Se inscreva no canal. Não sei se você gostou do que lá. Não sei se você gostou do que? O que é isso? Não, 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 não. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Você tem que falar de uma mulher. Você já sabe de uma mulher. Essa é só. Você tem que falar pra falar. Eu tenho que falar de uma mulher. Eu não sou um homem. Você que está fazendo... A CIDADE NO BRASIL A idade... as muitas coisas lá... Então, o homem fica a sua luz... Pela vida, ela se vê com ela... Como o meu nome... Como você é bom... O nome dele... Que fica a sua luz... Não, não, não. O que é isso? Amém. Amém.